Gente! Começando mais um vídeo. Chegamos na segunda, terceira cidade do jogo. Estou preocupada sobre os olhos e o efeito. O que? Estou aqui! Estou aqui! Não ainda! Estou aqui! Estou aqui! Bem, isso foi realmente bem legal. Deve ter sido, se você me compreende. Um Helion aqui na cidade? Claro. Olha como cheio de malevolência este lugar. E isso agora foi um Helion, não é? Certo. Isso foi um Helhound. O patogênio mesmo assumiu a forma Helion. A plaga mesmo? Vamos para o santuário e entregámos a medicina. Vamos lá para o santuário da cidade. Marlind. Vamos lá por aqui. Aqui tem um monólito. Um save. Vamos salvar aqui. Aqui tem um baú. Aqui tem um baú. Espada. Cauchita. Mais forte, ótimo. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Olha só o que temos. Vamos. Sim comprar. Vamos lá. Vamos lá para o santuário. Vamos lá para o santuário. Vamos lá para o santuário do necesitado. Estimando em segurança! Eu trouxe medicina, o que está acontecendo? Não podemos parar a infecção. A doença está passando em nossos rancos. Nós não podemos exterminar os cachorros wildes. No momento, o todo o reino pode muito bem fugir a suas ruas. Por as estrelas. Primeiro, distribuí-se a medicina. Certo. As coisas ficarão bem. Eles têm recursos agora. Sim. E nós podemos ajudar a despachar os hellhounds. E ainda, eu acho que eles não são a verdadeira fonte dessa epidemia. Um helion mais forte, criado de poderosa malevolência. nenhum dragão sem marcar. Um invisção, claro? Um dragão. Um dragão! Um dragão! Não, este é só um helion. Pesco de por que as pessoas não veem bem. Um dragão! Um dragão... Vamos voltar aqui e ver se tem algum item Aqui não tem nada Nada por aqui Vamos enfrentar o dragão Vamos ver qual é a dele Infernal Esse Helion é chamado Drake É uma forma mais de dragão Parece que a malvência da cidade está energizando ela Então temos que matá-la enquanto ainda temos tempo Espera! Não, Alisha! Olha! Olha! Caralho! Isso foi perto Desculpa, não queríamos te preocupar Mais? Bem, temos que fazer algo Edna, você disse que a malvência na cidade está energizando essa coisa, certo? Provavelmente Então devemos nos concentrar em purificar a malvência De verdade Eu esperava que isso naturalmente vai fortalecer o Drake Enquanto, parece que é uma grande dificuldade Bem, você tem que romper alguns ovos para fazer um omelete O plano parece muito bom para mim Mas a sua escolha de metáfora é menos assim Mesmo se conseguimos fortalecer Se torna a malvência Nós não podemos lutar, se não conseguimos nos levar Nós também podemos encontrar uma maneira para fazer isso Nós também podemos encontrar uma maneira para fazer isso Com todos os ajudos Hácila x 2 Lávamente e lávamente ganha a corrida, Edna Ah, sim Eu prefiro essa metáfora para a qual A qual somos os ovos que se tornam Lávamente e lávamente A hora de começar a operação Lávamente e lávamente Vamos sair aqui do santuário Vamos sair aqui do santuário Vamos sair daqui 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 do santuário Vou te ajudar a carregar isso? Não, eu estou bem. Uma história com a mãe com a cultura e os trabalhos de Sr. Jeffrey! Uau, é a primeira vez que eu vejo eles. Estes são livros valáveis. Estou escondendo eles para que eles não sejam perdidos ou destruídos na guerra. Oh, então é mais razão que eu deveria ser ajudado... É tudo bem, é um lugar classificado. Não diga a ninguém sobre isso. É para proteger os livros. Algo está acontecendo. Você acha assim? Não você? Ela era uma desculpa, e nós nem falamos nada. Eu nunca ouvi de uma biblioteca secreta. Não vou agora para estrelar ali. Não vou agora para estrelar ali. Eu entendo que você quer confiar com ela, mas algo está errado. É engraçado burrar livros em uma terra. Eu estou preocupada. Vamos escondermos e observar. Ok. Não se preocupe, Agatha. Isso é um milhão. Quem está lá? Você... Então você mentiu para nós sobre proteger os livros? É sempre só a minha filha e eu, que não conseguimos. Eu não consegui mesmo dar uma memória feliz antes de morrer. Não estou sofrendo o suficiente? Não posso ter algo bom por uma vez na minha vida? Malevolência! We're taking these back. I'll be turning you into the guards for misappropriation and theft. I always knew. Someday this was bound to happen. The malevolence is fading. I don't need this anymore. Do you think you can return it to Naif for me? Catching her quelled the malevolence? That's probably what she wanted deep down. To be brought to justice. Well, I guess that proves that she really did love books, after all. Earthdwellers are such a chore. Bom, não sei com quem entregar o livro. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Então, você também tem medo de gostos? Você gostaria de me segurar sua mão? Não é assim. Você entende, não é, Sarei? Eu estou sentindo um grande domínio, há definitivamente um velho forte aqui. Pode estar escondido em qualquer lugar no museu. Nós melhoramos canvá-se a toda a área. Vê o que eu fiz lá? Canvá-se é uma fábrica que usa um serviço de pintura, e... Por favor, desculpe. Oh, uau! Eu acabei de conseguir. Vê? Foi só o suficiente para explicar. Ela quer que nós venhamos. Parece que é. Mais uma plantinha aqui. Eu posso sentir a língua antiga. Nós estamos perto de uma. Vamos lá, vamos subir aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.